Sinto quando alguém te interessa Mesmo quando finge que não vem Se desapareces numa festa, eu já sei Não te quero ouvir falar do tempo Se eu souber, eu pergunto onde vai Mas se quiser saber se voltas logo You don't know Nada mais Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas o que eu sei Não dá pra disfarçar Dessa vez Amanhã Será Jamais Onde a gente vai Tem uns amigos Que você precisa visitar Se não sou feliz Não sou simples Nada mais 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 de uma vez Falei entre os lados Na intenção No nome No nome de outro alguém Não sou feliz Mas se quiser saber Onde a gente vai Onde a gente vai Amanhã Amanhã Eu sei Vão dizer Vão dizer Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Vão dizer Mas o que eu sei Não dá pra disfarçar Vão dizer 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 Vão dizer